Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eita ligado, e você faz assim, não entende nada, porque rima nada, e sempre perde quando vem com também. Ei, 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 quer falar de Brasil? Mano, eu tenho a trajetória. Então pega o Neymar e compara com a Marta, vê quem que fez mais história. Por que recado você se acostuma? Que que eles são? Porra nenhuma. Porra nenhuma! Oh, 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 oh. 열 essa música, ô idiota, você errou no seu ataque errou a música e também esqueceu que você tá em Guarulhos, Iraque. Cê disse DJ individual, ele é minha dupla, ela tá na conquista Se eu ganhar vai ser com o parceiro, pra vocês eu deixo a parte de ser individualista Jamais, mas tamo aqui junto, por isso que cê garante seu aliado Mas se voltar a rebobinar, não foi você que falou que o parceiro foi carregado? Eu quero dar certeza com a vitória Pode crer, na caminhada, cê mandou uma rima boa contra a minha do bolso Se não repetir, você nunca quer arrumar nada Sem maldade, cavou a equipa do fogo, porque agora é meu mano Vamos então rebobinar aqui de novo, porque agora meu mano Não era você que era o bom da palavra, é que o guri hoje pensou com o sulista Que você tanto criticava Ei, 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 ei Me chamar sulista no ataque, rapaziada, esse é o bagulho mais clichê Até porque eu sou do Rio Grande do Sul, ele é de reperão preto E nós bate nos moleques de SP Quando tu aguenta, mano, agora passa, você já tá fudido O papo é reclade, eu acho que tu é fluido Porque da sua dupla, você já foi pro ídolo Aê, vamos fazer barulho pros moleques, caralho Aê, o bagulho é o primeiro round ainda, tudo isso? Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Cro e do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Chamuel e do Guri Chamuel e do Guri, um a zero, e tudo que vai! Solta o beat, solta o beat, solta o beat Ele tá tão chato, vai E aí, o primeiro grito é o da cultura, o segundo grito é o do caldeirão, porra Porque essa porra é o caldeirão, tio, acostuma, e é isso Entendeu, hein? Caralho, caralho Estourou o áudio umas dez vezes hoje, hein? Caralho Muito lindo, mano, muito lindo o que nós fez hoje Barulho pra vocês aí, antes de puxar, família, de verdade Levanta uma mãozinha só, família, levanta uma mãozinha só, melhor vai Final, caralho Geral, hein, geral, hein, geral, hein E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita Hiber, 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 hiber Tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão, hiber Uou, 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 uou Me mata, hein, porra Vocês é é monstro J-ball, ahn Cê afaga de pá, mas, no fim, eu sei que isso é nilista Meio vitimista, onde que eu critiquei isso, lista Mano, eu sempre só critiquei os racista Grande porcentagem Cê vivia a argem e só rima a esmo Na verdade, quando cê aponta o dedo Não percebe que é um estrelho e cê apontou pra você mesmo Mas cê tá nos pés Isso aqui, mano, é um jogo de sorte ao revés Eu tô a desse vez Quando você entender que eu sou chapeleiro do espelho Eu tô através Irmão, cê sabe que você não vai pro céu Quem é melhor entre a Marta e o Neymar Eu não sei, mas sei quem é entre JP e Samuel Mano, então você sabe quem é melhor Mas a história você vai conhecer Mano, tu pode até ser melhor agora Mas eu te pergunto melhor quem vai ser depois Meu parceiro, agora de verdade Tu sabe que eu vou fazendo free O papo é Rio Grande do Sul Esse é o papo que tu fala Demorou, eu nem dou assunto pra esses MC Não precisa dar assunto porque eu sou MC Eu entroviso se você não aprendeu ainda E agora, mano, uma vida que você disse Isso eu não achei uma coisa linda Você até me chamou aqui de vitimista Você criticou sulista Você pode ser Você também falou que eu sou vitimista É a mesma vida que seus haters falam de você Falei nilista Você só olha pro próprio umbigo Deixa eu rimar Não seja canalha Eu sou o cara que bota fogo nos racistas Nunca fechei com sulista Menor ponha na batalha É esse Se você não entendeu Mais chato que o Supra Então pede ajuda pro pai suplir Eu mato você Depois eu termino a tua dúvida Então pode vir Pode, pode vir Porque rima no meu mano Você vai virar presunto Com ele você fala que não é Mas contra o Nicolás volta E você muda o seu discurso Vai pro chão Mas aqui eu faço barulho Eu tenho postura Isso que diferencia moleque Da SP sujeito homem de barulho Racismo Só que eu sou preto, meu bem E agora com certeza Teve uma vez que eu já sofri racismo E foi dentro do tempo E quando eu vim pra São Paulo pra rimar Eu até achei que tudo ia mudar Mas aqui chega um mano Que tem mesmo a mesma cor E contra mim o mesmo preconceito Que eu sofria lá Sim, realmente, mesma cor Eu acho que você é um daltônico Por isso agora, meu mano Eu tenho amor do rap E eu garanto que não é platônico Você solteu uma vez, meu mano Ah, chamo-el Você tá de brincadeira? Você só foi uma vez Eu sofri no trem Na esquina Na escola Durante minha vida inteira Venha lá Venha lá, os senhores Venha lá Venha aqui, venha aqui Por isso mesmo que eu estudava Ver dotar Então escolhe um, escolhe um, o que que vai, o que que vai? Proi o brabo, Guri o brabo, ae! Eita porra! Ae, Proi começa, Guri responde! Cinco vezes de cada é a final, duas imãs, cinco vezes, tudo bem com os MC? Então solta o beat, caralho! E ae, pra ficar na história! Eu falei pros caras da ordem antes, hoje nós ia entrar pra história, junto com vocês! Vamos passar melhor vibe com a melhor batalha da história, caralho! O bagulho vai ser louco! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes é a mais breva da cidade! Solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade! Ae, pro protagonista! Três, dois, um! De novo! Eu assisti você fora do meu estado, contra o Nicolás Walter me senti representado, o mais triste de você mudar o seu assunto, é que ali na esquina nós tomava em quase o jumbi. E a mais, e ainda tome esse el hematoma, por isso que eu falo esse curso Vocês tão confundindo o argumento, com a porra de um discurso Por Nicholas Walter não chama ele de racista, cê não entende? Você é um jumento Tudo que eu cobro dele é que ele é sulista, então eu quero posicionamento E cadê o dele que eu não vi? E sem maldade eu sou MC Por isso agora cê tá ligado que eu mando fim Você não gesticula, e você é que vai morrer Ou seja, você só é preto se vai te favorecer Mas o moleque não é racista, muito pelo contrário, seja sujeito homem Cê que falou que o moleque não é preto, olhando na tua tabela pra Antônio Existem vários discursos que são preto, e ela pinta Não venha a duvidar que a gente sabe o sofrimento que sobe a pele retinta Só que agora tem resposta, é pelo tom de pele ou pela chibata nas copas? E eu concordo com você, mas o tom de pele que faz o racismo Com certeza, o retinto não sofre, o que o pele branca sofre também não é o contrário Por isso que é que quando cê usou esse argumento, mano pra mim é otário Todo mundo te é chibata nas costas, cê consegue me entender? Então para de usar argumento falso e para de me ver na sua guerra dos degradê Todo mundo pai, como assim? Ou seja, teve uns que não sofreram como a mim Não atrapalhe o parceiro, não atrapalhe o parceiro Fora se pele, cê é um lobo, só que em pele de cordeiro Pelo contrário, eu sou selvagem, geral queria me devorar, por isso a pegada é de ovro E pra crescer nesse assunto eu tive que ser cordeiro em pele de lobo Por isso que hoje eu tô aqui, se cê não entendeu não é verdadeiro Agora volta pra dentro do teu pasto, porque eu sou dono do pastoreiro Eu era o neguinho do pastoreiro, era zoado na minha escola, pelas mina e pelos parceiros Por isso agora meu mano, cê sabe que não tem a queda O lobo guará não dorme na selva, só que domina a selva de pedra Aê, 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 mas o que pode vir é você mudar o argumento E Fernando que nem um urso, então me diz agora Quem é que tá moldando e transformando o discurso Não tô te entendendo, por isso a rima é verdadeira Nós dois somos pretos no corre do rap, lobo guará quero dentro da carteira E aê, família, aê, essa foi a final, terceiro round E antes de mais nada, aê, aê, aê Muito, muito, muito barulho pros moleque, caralho É isso, eles fizeram acontecer, caralho Cês são monstros, certo? Muito chave, parça Ó, agora é sério, o Croi tá representando o JP, certo? E o Guri tá representando o Chamuel O bagulho é o seguinte, mano, vamos votar alto pra um só Com consciência, porra, pra nós, mano, não votar com esse peso pra goma Não esquece, energia máxima, caralho Alto e pra um só, certo? Quem começou foi o parceiro Croi com cinco rimas Certo? Calma, amigo Aê, por ordem de rima, família Com vontade e consciência Quem gostou das rimas do Croi faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra cima do Guri Muito solta O cara e o JP são os pés pra caralho Barulho pra barulhos e barulhos Aê, frio dos campeões, aê, família